A gente dá sequência aí sobre a questão de eventos, só que agora um evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas, que é a terceira Romaria Náutica Rio Sucuriú, Nossa Senhora dos Navegantes. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Marco Augusto, que tem mais informações pra gente. Bom dia, Marquinhos, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, o Beto. O Beto tá aqui substituindo o Totó, que tá de férias pela quarta vez, né? Tá aparecendo a Ana. A Ana é três vezes por ano e tá de férias. Três. Três, eu que queria, viu? Vocês são terríveis, hein? Então, estamos chegando aí, semana que vem, sábado da próxima semana, nós teremos aí a terceira Romaria Náutica de Nossa Senhora dos Navegantes. Uma festa muito bonita, que está sendo bem organizada, pra entrar no calendário turístico de Três Lagoas, como outros eventos já entraram, como já aconteceu, um exemplo é a Cavalgada, né? Mais um evento que foi, que tem aí a marca do Guerreiro, né? O Guerreiro gosta de fazer esses eventos e ele gosta de organizar o negócio direitinho. Então, ele tá aí fazendo, promovendo esse terceiro evento. Ele já fez o primeiro, o segundo lá, pra 2010, acho que quando começou. E agora retomou, mais uma vez, nós teremos uma Romaria Náutica nas águas do Rio Sucuriú, né? Como que funciona, Marquinho? O que é esse evento, pra quem não sabe, pra quem nunca foi? Como que funciona? Olha, vai começar da seguinte forma, é uma, 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 como se fosse uma procissão, muita gente conhece uma procissão da rua, só que é com barcos, com, com lanchas, com embarcações, de um modo geral. É, a Nossa Senhora dos Navegantes vai num barco na frente e as pessoas vão atrás, né? É uma, uma Romaria, é, em ação de graças à Nossa Senhora dos Navegantes. Três Lagoas é cercado por águas. Nós temos água aqui em abundância, à vontade, né? Pra fazer, e precisamos aproveitar esse, esse, esse potencial que nós temos aqui, potencial turístico. É, serve pra bastante coisa, esse tipo, dá, dá visibilidade aos ranchos, aos restaurantes que tem as margens do Rio Sucuriú, nós vamos sair de um dos restaurantes que tem lá, que é lá do Ruvonei, abriu o espaço pra gente, tá ajudando na organização e tem outros, outros restaurantes, outros, bastante rancho aí pelo Rio Sucuriú afora, gente que vem de longe pra acompanhar, pra ver, pra participar da alegria que é o Rio Sucuriú, pra pesca, enfim, pra muita coisa. E nós precisamos fomentar o turístico náutico aqui em Três Lagoas, porque a gente precisa, o turismo aqui, ele ainda é fraco, né? Já é bem procurado. Nós temos aí rancheiros que alugam os seus ranchos, mas que, às vezes, nem fazem parte da plataforma que tem de aluguel nacional, mundial, e que precisa entrar em tudo isso aí. A Prefeitura dá um suporte, tá melhorando, tá ampliando cada vez mais. Mas o Prefeito Ângelo Guerreiro tem uma visibilidade boa sobre a questão turística, né? E a gente vem desenvolvendo. É uma situação que não é fácil trabalhar com isso aí. Agora, em março, por exemplo, o Guerreiro vai em Brasília, e uma das agendas é essa parte turística também. Vamos ver o que é que a gente pode fomentar por lá, conseguir por lá, né? Pra incentivar o turismo aqui em Três Lagoas. E a Romaria Náutica, depois que começa ali, faz uma concentração ali no rancho do Ruvonei, em torno de 14 horas, o pessoal começa a se organizar por ali, e depois desce em direção ao rancho West Country, onde nós teremos ali, na hora que chegar a Romaria, a procissão náutica chegando ali, nós teremos uma encenação do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que aconteceu lá na cidade de Aparecida, em São Paulo. Nós teremos, então, essa encenação ali, um negócio muito bonito com a participação da Igreja Católica. O Padre Rogério tá organizando, tá ajudando a organizar, e mostrando como é que faz, né? Instruindo as pessoas como é que aconteceu, como é que vai acontecer, como é que tem que fazer. Depois nós teremos a bênção das navegações que estarão por ali, tem uma concentração em frente ao rancho West Country. E após a bênção das embarcações, segue a procissão até o centro do rancho West Country, que tem um galpão, né? Tá tudo bem organizado, muito bonito ali pra receber as pessoas. E teremos uma missa, por volta ali de 18h30, mais ou menos. E depois disso nós teremos um bailão, um baile gostoso com algumas bandas, o pessoal trabalhando, ajudando, né? E teremos esse bailão. Tudo de graça, ninguém paga nada. Não, é tudo gratuito, olha. Tudo gratuito, né? Tem lá, vai ter a comida e bebida, vai ter lá pra... Aí não é de graça. Não, não tem como, né? E quem pode participar, Marcos, dessa rolaria? Todos podem participar, todos. Não precisa fazer inscrição, não precisa pagar nada, não tem, o evento não tem fins lucrativos, né? Apesar de ser um evento particular, não tem fins lucrativos. Nós temos aí a colaboração, a participação e organização da Marina Três Lagoas e da Marina do Lago. As duas marinas entraram de corpo e alma no evento, estão organizando, ajudando a organizar tudo isso aí. Além da APTL, também colaborando, ajudando a gente. E nós só temos a agradecer esse pessoal e várias pessoas que estão também se oferecendo, das empresas de Três Lagoas, do comércio, enfim. As ajudas são bem-vindas, né? Porque a festa vai ser muito bonita pra gente colocar isso de uma vez por todas no calendário turístico de Três Lagoas. Bacana, agora precisa ter todo um critério, né, Marcos? Para as pessoas irem para o Rio, né? Porque é questão de embarcação, enfim, né? Sim, sim. Tem uma questão de segurança, né? A gente estava até brincando. Ah, quem não tem barco, quem não tem lancha, ah, pega uma canoa, vai com a prancha. Mas é só brincadeira, né? Porque tem que ter muita segurança, é muita responsabilidade. Então, um dos quesitos para o pessoal é usar os coletes, tudo certinho, bonitinho, bem organizado, com tranquilidade, né? Porque é uma romaria, é uma procissão. Então, vai devagar. A gente pede para todo mundo colaborar nesse sentido. Mas acho que todo mundo vai colaborar, todo mundo tem consciência de que... O pessoal que usa, que tem as embarcações ali, tem essa consciência, sabe, que precisa de segurança. É um evento religioso também, né? Exatamente. Então, e a Igreja Católica, através do Padre Rogério, dando toda a assistência. Nós queremos agradecer também ao pessoal, a Igreja Católica, ao Padre Rogério, à Geni, que está ajudando a organizar. Então, vai ser uma festa bonita, gostosa. A chegada da Romaria ali, quem não tem embarco, depois da ponte do Rio Sucuriú, dois quilômetros, certinho ali. Passou a ponte, dois quilômetros, onde a rodovia começa a segunda pista, a segunda faixa, é ali que já entra. Quem não tem embarco, quem não quiser, pode ir lá. Pelo menos um monte de acompanhar, né? É, umas cinco horas da tarde, o pessoal já vai estar chegando por lá e pode acompanhar, assistir tudo por ali, continuar, porque o bailão vai ser bom também. Após a missa, um bairro gostoso. Precisa fazer inscrição para participar do evento? Não precisa fazer inscrição, não precisa. Qualquer informação, nós estamos divulgando aí os panfletos, tudo, material certinho, tem no Facebook, facinho de encontrar. Quem tiver alguma dúvida, não precisa fazer inscrição, é só participar. Não precisa pagar, é só participar. Temos local lá para estacionamento, de quem vai de carro, não tem embarcação, vai participar em terra, porque a festa na água vai ser bonita, na terra também. Então vai ser dia 4 de fevereiro? É, no sábado da semana que vem. Na outra semana já. Na outra semana. E a partir das 14 horas, o evento começa. Que maravilha. Obrigada, Marcos, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos.